A bacia do Araripe reúne alguns dos principais depósitos fossilíferos do nosso país. A bacia do Araripe se situa no nordeste do nosso país, entre os estados de Pernambuco, Piauí e do Ceará. As principais áreas exploradas para fósseis nesse momento se encontram no estado do Ceará. Nós fomos privilegiados por essa doação e exposição da natureza e procuramos responder e responder adequadamente. Hoje, depois de 25 anos, nós temos um precioso acervo, temos uma grande articulação com os pontos mais avançados da pesquisa no país, o que nos deixa sossegados quanto à defesa e à tutela desse patrimônio. Nós estamos na mina Pedra Branca, que é uma área de exploração da gipsita, do sulfato de cálcio, no município de Santana do Cariri. E nessa localidade, de uma maneira geral, foi de onde saiu a maioria dos fósseis encontrados aqui na bacia do Araripe, especificamente os fósseis tridimensionais. Muitas pessoas nos perguntam e se surpreendem como uma região que hoje é a Caatinga, ou seja, um ambiente árido, um ambiente seco, há milhões de anos atrás foi tanto mar como uma área de água doce. E a resposta está na deriva continental, que basicamente é a movimentação dos continentes um em relação ao outro. E a bacia do Araripe é extremamente importante porque ela evidencia um momento onde havia separação da placa continental formada pela América do Sul e da África. E há 110 milhões de anos atrás, aquelas camadas que vocês veem no topo dessa sequência, era um fundo de uma grande laguna. Em especial, nós temos na base a formação Crato, que foi formada há mais ou menos 115 milhões de anos atrás e que representa um lago de água doce. O que nós temos preservados naquela região são, sobretudo, insetos, restos de aves como penas e restos de alguns pterossauros e também de peixes que nós acreditamos serem de água doce. Isso sem falar numa quantidade tremenda de aracnídeos, que são basicamente os escorpiões e as aranhas de hoje em dia. E acima nós temos a formação Romualdo, que foi formada há mais ou menos 110 milhões de anos atrás e que representa um ambiente totalmente diferente. uma laguna, ou seja, estava bem próximo à região costeira. Há um predomínio de peixes, como raias, selacantídeos e outros mais. Os fósseis da formação Romualdo são encontrados em nodos calcários que formaram uma espécie de proteção ao material. Isso fez com que a sua preservação fosse em três dimensões, que nos revela uma variedade tremenda de dados anatômicos que são muito difíceis de serem encontrados em material compactado. E esse é o grande diferencial, o que possibilita a recuperação de detalhes anatômicos únicos nesse tipo de fossilização. Os pterossauros formam um grupo extinto de répteis voadores, cujos restos são encontrados em diferentes regiões do nosso planeta. E é justamente aqui, na Bacia do Araripe, que nós temos um desses depósitos com uma enorme diversidade desses animais alados. O espécime que nós estamos apresentando hoje aqui é o maior que já foi encontrado nessa região e que tem uma abertura lá de mais de 7 metros. Os próximos 25 anos repousarão na expansão científica, na consolidação da pesquisa, na criação e formação de professores titulados que hão de tocar na devida proporção das necessidades do tempo, a afirmação do museu e a interpretação desse legado da natureza na nossa região. Como nós acabamos de ver, essa região é tremendamente importante para entender a evolução de ecossistemas de um ambiente de água doce para um ambiente de água salgada. E essa é uma das únicas regiões que nós temos no mundo onde nós podemos observar a preservação detalhada desses dois ecossistemas totalmente diferentes. Música 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 Música